Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mano. E hoje eu vou trazer pra vocês mais um unbox, vocês já estão de saco cheio de unbox, fala a verdade, né? Mas na verdade foi só mais uma, ok? Eu tive que investir mais um equipamento, porque infelizmente o meu headset foi pro lixo. Não pro lixo, literalmente que vai, tá bom? Mas é o que aconteceu. Aqui tá inteirinho e aqui, ó, só o fio. Só o pó da rabiola, né? Infelizmente quebrou aí. E eu tenho que utilizar apenas esse foninho aqui, né? Ou o azulzinho que você já bem conhece, que é das antigas, aí você sabe, né? Que é isso aqui, ó. Tá bom? Então, eu tive que investir num headset novo. Pra me poder utilizar aí nos jogos de FPS, até pra me escutar meus pancadão, vai vendo? Então eu investi num headset novo da Warioon, ok? Esse aqui é o headset novo que eu investi, tá bom? Eu tô olhando um pouquinho pra baixo, assim, pra me ver se tá certinho na tela aqui, porque eu tive que aproximar um pouquinho a webcam, tá bom? Então esse aqui é o novo headset. Warioon. Tá? É o PH101. Por que eu investi nesse headset e não em outro gamer? Ele é gamer. Só que eu investi nesse aqui, um por ser da Multirazer e outro porque tem três anos de garantia. Tá bom? E o custo-benefício, que atualmente eu não tô podendo gastar muito, né? Tive uns prejuízos aí ultimamente. Pra quem não sabe, alguns estão sabendo. Tive um problema com o meu veículo. Tive que gastar uma graninha bem alta pra arrumar. Então... E é o meu ganha-pão. O veículo. Então tem que dar prioridade nele. Tá certo? Então... Pra quem não sabe, tem uma Kombi, tá? É o Kombi pra transportar as coisas. Então... Eu tive que investir nesse mauzinho show aí. Não. É... Em média, tá custando 100 reais ou 130 reais. Depende de onde você for comprar, ok? Recomendo você dar uma pesquisada legal. Tá bom? Se eu me lembrar, eu deixo o link da onde eu comprei esse aqui... Esse... Eita? Sim? Onde eu comprei esse headset. Tá certo? Eu deixo na descrição aí pra vocês, tá bom? Começando aqui. Vamos abrir ele aqui, ó. Pra ver a imagem. Bom... É... Deixa eu mostrar... Eu vou mostrar mais algum detalhe aqui do lado de fora dele. Bom... Aqui fala... Não sei se vai dar pra mostrar muito, mas aqui tem umas especificações aqui atrás da caixa. E aqui mostra alguns detalhes do que... Do como ele funciona, né? O ajuste que ele tem, os 40mm de... De som que tem, né? Que ativa o driver dele. É... O headset é ajustável. E também... A altura, ok? E também o microfone também ajustável. E cabo de nylon. Então, vamos ver pessoalmente aqui. Começando já abrindo aqui, ó. A pontinhoga. Vamos abrir aqui, ó. Pra vocês verem. Portinha da felicidade. Vamos ver como que é dentro. Tá refletindo tudo, meu filho. Aí, vai. Tenta refletir... Vamos tentar refletir menos. Tá bom? Então, fica assim, ó. Essa aqui é a... É o... A capinha dele. Deixa eu ver. Colocar aqui na frente. Vocês não estão me vendo. Mas tá bom. Tá certo? Então, aqui... É... O headset. Alguns detalhes que eu estava falando. Configuração de volume. Essa configuração de volume... Não tá direto no headset. Tá bom? Deve ser que tem mais algum... Não, não tá direto no headset. Não tá ligado diretamente nele. Com certeza é no software do próprio instalador dele. Quando você conecta ele no computador. Tá certo? É... Deixa eu... Deixa eu abrir aqui o lacre. Eu não peguei nada pra cortar esse lacre. Não vai... Deixa eu ver se a caneta corta o lacrezinho aqui. Porque a minha unha tá bem curtinha. Tá bem ruim. Mas já cortou já. Então, vamos lá ver. Lembrando, eu vou tentar também ver se eu faço teste de áudio. Pra vocês verem como tá o áudio. Tá bom? Vamos ver aqui. Bom, já abri aqui. Toma abrindo. Bom, vocês estão vendo aí. Puxar ele aqui. Opa. Ficou mais alguma coisa aqui dentro. Vou colocar ele aqui de lado. Bom, tem... A princípio. Bom, tem mais nada na caixa. Vazio. Deixar aqui de lado. Em cima do gameplay. Mais um andãozinho da Multilaser. Trazendo os acessórios dela. Ok? Vários acessórios aí. Vários itens. Tem alguns aqui que eu não tinha visto. Até agora. Agora sim eu tô vendo. Então, tem mouse, teclado, gabinete, entre outros. Alguns gabinetes deles eu acho bonito. É baixo investimento. Então, você consegue pegar uns gabinetes muito bons aí. Ok? Foga os mouse e o teclado também. Que é um próximo passo vai ser os teclados. Mas eu queria pegar um teclado mecânico. Mas eu quero testar primeiro pra ver se eu vou me adaptar ao teclado mecânico. Que é um pouquinho mais alto, né? As teclas. Então, isso é uma coisa que é pra outro vídeo daqui uns 30 anos. Deu! Com o tevê tinha pra comprar um. Então, vamos lá. Primeiro eu vou tirar aqui da forminha. Da forminha dele aqui, ó. Forminha. E vamos ver. Deixa eu tirar esse aqui. Que eu não sei pra que eu tô utilizando. Se não tá tendo som nenhum aqui. Eu sou uma anta, né? Esse é o tal do mula. Natural da minha pessoa. Então, aqui tá o headset, microfone, como que ele é. Deixa eu soltar essa presilhinha aqui, ó. Que tá prendendo o fio. Porque eu já vou mostrar pra vocês como fica a questão do áudio. Ok? Fica aqui dentro da caixa. E vamos colocar esse mouse aqui. O mouse, ó. Colocar o headset. Então, tá falado na caixa que ele ajusta o microfone a 100%, praticamente. Então, ó. Ele vai até aqui, ó. Na metade. E aqui é o máximo dele. Então, esse aqui. Não sei se ele representa 100%, mas 100. 90 graus. É isso mesmo. Dá mais ou menos isso. Esse é o ajuste máximo dele, ok? A questão do volume. Eu tava pensando que era no próprio sistema. Mas não. É aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Então, aqui você consegue ajustar, ó. O volume que você pode colocar. Legal. Legal isso aqui. Porque tem hora que você precisa baixar. E você atrapalha o software. Então, aqui também tem um ajuste. Vocês podem ver. Deixa eu... Não, nem vou mexer. Vou colocar um pouquinho por cima, assim, ó. Então, aqui você consegue ajustar, ó. Tá bom? Aqui também. Espero que dure. Esse cabeção aqui. E vamos ver. O microfone também você consegue girar um pouquinho aqui pra ficar próximo de você. Mano, abafa muito bem o som. Tá um pouquinho torto aqui. Eu vou bagunçar todo o cabelo aqui. Mas, ó. O jeito dele é legal que ele pega toda a sua orelha. Então, ó. Eu fico bem. Eu tô bem isolado o som. Não tô escutando as laterais. Talvez eu esteja até falando um pouco mais alto que o costume. Mas ele tá abafando qualquer som externo. Então, é bem legal. Gostei. Não sei se vai pegar totalmente o som externo. Mas, aparentemente, sim. Mas, ó. Dá uma diferença tremenda. É isso mesmo. Dá uma diferença tremenda. Vamos lá o cabelito aqui. Porque é muito gel. Tá ligado? É uma tonelada de gel. E agora eu vou mostrar pra vocês como vai ficar a questão do microfone. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Voltar aqui. Porque vocês me viram de frente, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho a lateral. Pra vocês verem como fica. Tá bom? Então, é assim a lateral. Ok? Como vai ficar. Tá bom? Vocês podem ver que pega realmente toda a orelha. Ficou bem legal. Gostei. Vai ser o novo headset que eu vou estar utilizando aí nas gravações. Vocês vão ver muitas vezes com ele e outras vezes não. Às vezes com fone menor. Tá bom? Mas, a princípio, é pra me utilizar ele. Tá certo? Aqui é o volume. Bom, questão do volume. Vocês não vão conseguir ver aqui o máximo dele. Tá bom? Mas, o microfone eu vou tentar mostrar pra vocês. Cochoado. Gostei. Bem confortável. Não tá pesando. Ele aperta um pouquinho, sim. Mas, pra quem você tem. Mas, não tá pesando muito, não. Dá pra me ficar bastante tempo com ele na cabeça. Então, ó. Vou fazer um teste de microfone com ele aqui agora. Tá bom? E vou mostrar pra vocês como fica. Aqui na ponta, não tem muita novidade. Cabo de nylon. E aqui, os dois pontos. De microfone. E do fone. Tá bom? Tá aqui um alto relevo. Não dá pra focar muito. Mas, tem um alto relevo em ambas os pinos. Né? E você consegue ver se... O que que é microfone e o que é headset. Então, eu vou conectar aqui pra vocês verem. Vocês pegam um pouquinho. Bom, gente. Agora eu tô utilizando o headset. Já estão ouvindo a minha voz através dele. O som, realmente. Você consegue modificar ele. Fica muito bom o ajuste aqui atrás. Não do microfone, mas sim do fone que você vai escutar. Mas, ficou bem o som. Eu não sei como tá saindo o microfone. Eu vou ver depois da gravação. Então, vocês estão me ouvindo agora através desse microfone. Espero que tenha saído bem. Eu vou dar uma olhadinha aí pra poder ver. Tá bom? Então, é isso aí. Eu vou encerrar por aqui o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do unboxing, desse review desse headset. Tá bom? O preço dele tá variando aí... Eu não pesquisei em outros lugares. Eu comprei na Americanas esse headset. Não quis pesquisar muito. Porque a distância da minha casa pra outro lugar, eu ia pagar praticamente o mesmo preço. Então, eu prefiro buscar mesmo na loja. Tá bom? E eu vou deixar o link pra vocês. Tá bom? Deve estar mais em conta. Não sei. Mas uma vantagem. Garantia de 3 anos. Que isso que é uma boa. Tá bom? Estragou. Manda pra garantia. Pega eles ver. Se for defeito de fabricação, eles vão trocar. Tá certo? Então, é isso aí. Valeu, gente. Espero que assistam o vídeo até aqui. Não se esqueçam de clicar no botãozinho de gostei. Se inscreva aí no canal pra dar essa força. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau! Se inscreva no canal.